Música E hoje o Subaia News veio na Imperial, centro de lavagem e estética automotiva conhecer o processo de vitrificação que acaba de chegar em Teixeira de Freitas. Vamos lá? E eu estou com o Felipe Martins, proprietário da Imperial. E Felipe, está todo mundo querendo saber, o que é o processo de vitrificação? O processo de vitrificação automotiva, na verdade, é uma proteção de pintura, onde nós aplicamos uma película de vidro logo após o polimento técnico. E aí esse processo eu mostro para vocês agora. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.